Você sabia que o Ford Bronco Sport é o primeiro modelo a utilizar plástico reciclado do oceano? Confira! A Ford é a primeira montadora a usar plástico 100% reciclado dos oceanos na produção de peças automotivas. O material está sendo empregado nos clipes de fixação do chicote elétrico do Bronco Sport, o primeiro modelo a estrear a novidade. O nylon obtido dessa forma, segundo a Ford, tem a mesma resistência e durabilidade do que é feito à base de petróleo, mas custa 10% menos e consome menos energia na produção. O seu uso abre novas oportunidades para o esforço global de redução dos detritos dos oceanos, que prejudicam a vida marinha ou terminam depositados em aterros sanitários. Segundo o Departamento de Pesquisa e Engenharia da Ford, essas pequenas peças representam o primeiro grande passo para o uso de plásticos reciclados do oceano nos veículos. E é também um forte exemplo de economia circular e da liderança da Ford na busca da sustentabilidade. Cerca de 13 milhões de toneladas de plástico são despejadas anualmente nos oceanos, ameaçando a vida marinha e poluindo as costas. Grande parte é atribuída à indústria pesqueira que usa rede de pescas e outros equipamentos de plástico devido à sua durabilidade, leveza, flutuabilidade e baixo custo. Essas mesmas qualidades contribuem para a criação das redes fantaismas, uma ameaça fatal e crescente para a vida marinha. Esse material, que aprisiona peixes, tubarões, golfinhos, focas, tartarugas marinhas e pássaros, compreende quase 10% de todos os resíduos plásticos no mar. Os clips de plástico marinho reciclado do Bronco Sport não são visíveis para os ocupantes do veículo. Eles pesam cerca de 5 gramas e ficam presos nas laterais dos bancos traseiros, guiando os cabos dos airbags laterais de cortina. Os testes mostram que, apesar da exposição à água salgada e ao sol, o material é tão forte e durável quanto feito de matéria-prima virgem. Coletado no Oceano Índico e no Mar da Arábia por uma empresa especializada, esse plástico já é utilizado em vários bens de consumo, mas as peças automotivas até agora não estavam na lista. Depois de ser lavado a seco, ele é extrutado em pequenos grânulos e moldado por injeção. A Ford já estuda produzir outras peças como suportes de transmissão, protetores de cabos e trilhos laterais de assoalho, que podem ser atendidas pelas características de resistência e durabilidade do material. Tchau!